Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Olha só O Jason aqui já quebrou tudo Beleza, liga a luz aí Colocou a bateria, tá vendo? Tá, o Jason tá por aqui Ah, não vasculhar essa casa Maravilha Vamos vasculhar Tomara que esteja aqui a gasolina, galera Aí vai ser GG, hein Ó, tem outra bateria Ok, outra bateria Não quero rádio, não Mapa Dá pra gente levar essa bateria lá no outro carro, né Seria bom Sempre ter mais opções Vamos nessa Vamos levar de volta lá Aí nós consertamos essa parte O Kenny, ele é 5 barra 10 É o mais balanceado do game aqui Ele é 5 barra 10 em todos os estados Vamos nessa Vamos correndo aqui Então assim, eu acho que o puzzle dele tem em torno de 4 a 5 desafios Vamos Deixa eu descansar aqui antes Que divertido Esse cara é um papagaio, mano Que divertido Que divertido Vamos Vamos correr Pro carro amarelo Será que vasculharam bem essa casa aqui Não é possível que não acharam nada aqui Ah lá Mano, esse cara é muito estranho, velho Ele fica repetindo sempre a mesma coisa Uh, aqui tem uma sinalizadora A sinalizadora Deixa eu ver Será que tem uma gasolina aqui Vou dar uma olhada aqui Não Não É, não tem nada aqui mesmo, não Não tem nada mesmo, não Pensei que tinha Era pra ter alguma coisa aqui em volta, né Não lembro se tem alguma coisa no banheiro Eu sei que costuma ter apenas os itens É, que divertido É, que divertido, hein, Jason É, 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 que divertido, Jason É, 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 Jason, que divertido É, 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 é Aqui não tem nenhum material de carro Essas coisas, não Não é o que eu me lembre Será que eles vão Eliminar esse Jason? Ficando curioso Que divertido, Jason Divertido, Jason Ó, acharam fusível Ah, colocaram Colocaram a gasolina Colocaram a bateria Só ir embora com a chave agora Mas eu tô achando que eles vão tentar eliminar o Jason Hein, galera Eu tô sentindo isso daí Vou carregar aqui minhas energias Vou deixar só o carro ligado Deixa só o carro ligado Eu não vou embora, não Deixa só o carro ligado Que eu quero ver o que tá rolando ali Porque eu acho que esse Jason aí Ele não deve Sabe jogar, não Deixa eu ver Eu acho que eles devem tá caçando o Jason Com certeza, mano Eu quero ver, então Dá pra fazer um monte de coisa Ligar pra polícia Só que já é mais complicado Deixa eu ver porque ele tá tão rindo assim Falando o Jason, mano Hehe, Jason Que divertido, Jason Hehe, hehehe Ah lá, ele tá O que você tem na mão aí? Será que já tiraram? Ah, esse Jason é difícil você atordoar, mano Isso, Jason Não, não, por favor Por favor, mano Eu vou ter o Jason Eu acho que alguém se lascou ele Foi querer trollar o Jason Vem, Rodrigo Eu tentei ajudar ainda, né? Cadê tu? Vendo o carro Eu pensei que eles iam Tentar matar o Jason, mano Ele foi pra Yudi Ah, eu pensei que eles iam tentar eliminar o Jason, mano Ah, eu pensei que ia ser mal treta da hora Hehe, hehehe E aí Jason, que divertido aí Hehe, hehehe Para, 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 para Onde que tá o... Não tema, Rodrigo Estou a caminho Peraí, peraí, peraí Ah, a salvação chegou Beleza Deixa eu dropar a chave aqui Peraí Do Jason Eita, nois Ah, eu fiquei pra trás Eu fui o último Oh, sai fora, mano Tinha uma menina Oh, bora matar o Jason É melhor, né? Porque, tipo Pelo menos Vai ser mais interessante Do que só fugir, né? Oh, eu tinha já Ah, eu tinha usado a chave Nesse carro, mano Bora acabar com esse Jason Estamos em grupo, mano Ah lá, ele tá com o machadão Ai Fiquem juntos Ah, consegui dar um ataque legal Pelo menos dele, né? E desviar depois A casa dele tá aqui? Obrigado É a última moda Eu quero isso daqui, mano Eu levei Tano Tá, vamos nessa, galera Acho que a gente vai conseguir Eliminar o Jason, hein? Boa! Boa Boa, boa, boa Só eliminar Ok Calma aí Sim Aí eu vou Eu atordou, então Boa GG GG Linda, linda Caramba, mano Eu já eliminei o parte 9 Aqui no canal, mano Em vídeo, assim Não lembro, viu? Não lembro Que divertido, Jason Boa O cara dançando aqui, mano Arregaçando a boca do balão Toma Toma Então toma essa Segura essa, ó Segura, Jason E, ó Toma 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 Hey Hey Sensacional, galera Você sobreviveu Muito boa Não, não, não O time O time jogou bem pra caramba Em relação Apesar que o Jason também Não sei se ele é um Jason Que sabia jogar ali, viu? Parece que ele não sabia O que tava fazendo ali Mas Pelo menos o time não foi embora Depois todo mundo ficou junto A partir do momento que a menina falou Ninguém bate e tal Só eu bati e atordoei Eu tive que bater duas vezes Vocês viram E só depois ele ficou atordoado Logo após Não perdeu tempo E já eliminou Sensacional, galera Então vou ficando por aqui Com esse episódio Eliminamos aí o Jason Parte 9 Sexta-feira 13 Na sexta-feira Que não é 13 Mas Valeu a pena, galera É isso, meus amigos Até a próxima Falou!